Com a gente... Ah, o Branco! O Branco mandou! Prepara o Léo aí, que mandaram. Esse aqui não é o Léo, né, Branco? Será que é o Léo esse? Não é o Léo, mas aparece aqui na minha chácara. Será que não é? Tem vários, né? Hã? Piracicaba tem vários tucanos. Que foto linda, hein? Ele tava lá comendo pitanguinhas, né? Ó, tá carregadinho de pitanga aqui. Ele não foi no bobo nem nada, foi lá. Aqui, ó só, que apareceu. Olha! Nossa! É uma iguana, né? Tem de tudo! Tem de tudo! Olha que bonitinho, gente. Que lugar legal, hein? Lindo, gente. Onde é? Mas, né, ô Branco, onde que é a sua chácara? Manda aqui pra gente. Que legal, Branco! Ele diz que esse não é o Léo. Não é o Léo, esse é o primo do Léo. Mas o Léo esteve passeando hoje. Quem que fez imagem do Léo? O Robson. O Leandro, desculpa. Olha lá, que legal! Olha lá. Neto, veja a alegria do Léo, ó. Comendo um... Comendo aí um... Uma mãozinha, ó. A penadeira é um viludo, né? Olha, que coisa linda, Neto. Olha! A penadeira é uma maravilha do mundo, hein? E aí, gente, olha que beleza! O Léo... Esse aí, o Robson, foi na vila? Porque o Léo, ele gosta ali da região da Vila Resende, areião, ele passeia também. Olha que bonitinho, comendo uma mãozinha, né? Olha que coisa linda, gente! E o pessoal lá fica todo animado, gente. Quem foi que mandou? Esse foi o Robson. Robson, obrigado, viu? Olha que beleza! Ele tá assim já, rapaz! Olha lá, fica do ladinho, come uma mão, posa pra foto... Ele tá ficando gordinho, hein, Marilene? Ah, ele tá! Oi, ele tá ficando gordinho, rapaz! Tá forte! Daqui a pouquinho ele vai ter que embalar pra voar, senão ele não voa! Tá forte, tá forte! Olha lá, que beleza! Tá forte, sendo bem alimentado, sempre com frutas, aguinha na garrafa... Que legal! Esse é o Léo aqui em Piracicaba, muito conhecido, viu? O Leozinho, muito bom!